Calma! A sopa tá muito quente, filho! Você pode se queimar! Ai! Tá quente! Tá quente! Toma! Beba um pouco de água! Vai melhorar! Estava bem quente, eu me queimei! Preciso de ajuda, me machuquei! Na queimadura, coloque água para curar e não doer nada! Estava bem quente, eu me queimei! Preciso de ajuda, me machuquei! Na queimadura, coloque água para curar e não doer nada! Estava bem quente, eu me queimei! Preciso de ajuda, me machuquei! Na queimadura, coloque água para curar e não doer nada! Estava bem quente, eu me queimei! Estava bem quente, eu me queimei! Para curar e não doer nada! Hum! A comida da mamãe é tão cheirosa! Calma! Tem que esfriar antes de comer! Vamos soprar! Assim esfria mais rápido! Lembre-se, devemos sempre ter cuidado com as coisas quentes! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Johnny, Johnny! Diga, pai! Comendo fruta! Adivinha qual? A tangerina! Não, papai! É melancia, eu gosto mais! Johnny, Johnny! Johnny, Johnny! Diga, pai! Comendo fruta! Adivinha qual? Uma manda! Não, papai! São morangos! Nha! 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 Doni, Doni, chega pai Comendo fruta, adivinha qual Uma pera, não papai É Roma, delícia Doni, Doni, chega pai Comendo fruta, adivinha qual Uma pera, não papai Uva vermelha Doni, Doni, chega pai Comendo fruta, adivinha qual Uma pera, não papai Cerechas, quero mais Comendo fruta, adivinha qual Os charques marcham um a um Olê, olá Os charques marcham um a um Olê, olá Os charques marcham um a um Forte, feroz, surpo, tambor E todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os charques marcham dois a dois Olê, olá Os charques marcham dois a dois Olê, olá Os charques marcham dois a dois Tigres toca, flota no tom E todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os charques marcham três a três Olê, olá Os charques marcham três a três Olê, olá Os charques marcham três a três Rameiros, fratos, farás, tremecer E todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os charques marcham quatro a quatro Olê, olá Os charques marcham quatro a quatro Olê, olá Os charques marcham quatro a quatro Sal, batuco, atengo, lengo E todos marcham já A brincar, a rir, a tocar Bum, bum, bum Os charques marcham cinco a cinco Olê, olá Os charques marcham cinco a cinco Olê, olá Os charques marcham cinco a cinco O rio em tocas a bomba com brilho E todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, bum, bum O rio em tocas a bomba com brilho O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh E no sítio havia um porquinho Ia, ia, oh Com seu anki aqui e seu anki lá Anki aqui, anki lá por todo lugar O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh E no sítio havia uma vaca Ia, ia, oh Com seu muaqui e seu mula Muaqui, mula por todo lugar O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh E no sítio havia uma ovelha Ia, ia, oh Com seu muaqui e seu mela Muaqui, mela por todo lugar O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh E no sítio havia um pintinho Ia, ia, oh Com seu pio aqui e seu pio lá Pio aqui, pio lá por todo lugar O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh E no sítio havia um gatinho Ia, ia, oh Com seu muaqui e seu miau lá Muaqui, mela por todo lugar O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh E no sítio havia um cachorro Ia, ia, oh Com seu a aqui e seu ao lá O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, oh O velho Shark Brucha dedo, brucha dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Bruxa dedo, bruxa dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Fantas dedo, fantas dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Fantas dedo, fantas dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Braco e dedo, braco e dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Zumbi e dedo, zumbi e dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Zumbi e dedo, zumbi e dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Braco e dedo, braco e dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Braco e dedo, fraco e dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, está tudo bem Pronto em dedo, pronto em dedo, pronto em você Estou aqui, estou aqui Está tudo bem Cabeça, ombro, joelhos, pés, joelhos, pés Cabeça, ombro, joelhos, pés, joelhos, pés Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos, pés, joelhos, pés Cabeça, ombro, joelhos, pés, joelhos, pés Cabeça, ombro, joelhos, pés, joelhos, pés Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos, pés Olhos, orelha, boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos, pés Cabeça, ombro, joelhos, pés Olhos, orelha, boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos, pés Cabeça, ombro, joelhos, pés Cabeça, ombro, joelhos, pés Olhos, orelha, boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos, pés Juelhos, pés Der perfekte Tag für eine kleine Ausfahrt, oder? Oh oh, was ist mit dem Boden los? Kaum zu glauben! Es sind Doraemon und T-Rex! Sie sind riesig! Mädels, ihr müsst euch verstecken! Wir müssen Supertruck holen! Kaum, Hilfe! Janice und Amber sind in großer Gefahr! Zwei Giganten, Doraemon und T-Rex, kämpfen im Park! Du musst schnell dahin! Janice und Amber sind da drüben! Wow, warum haben sie aufgehört zu kämpfen? Oh nein! Jetzt jagen sie dich, Supertruck! Lauf! Zeit für eine Verwandlung! Aber in was wirst du dich verwandeln? Richtig so, Supertruck! Zeig ihnen, wer hier der Champion ist! Oh nein! Du hängst fest! Unternehme etwas, Supertruck! Gut gemacht, Supertruck! Haltet durch, Mädels! Supertruck kommt, um euch zu retten! Janice! Nein! Oh nein! Die Giganten haben Janice bemerkt! Jetzt jagen sie sie! Supertruck, sie braucht eine Hilfe! Aha! Aha! Ah! Oh nein! Hä? Was? Gut gemacht, Supertruck! Alles ist gut, Janice! Du bist jetzt sicher! Um die Giganten wurde sich gekümmert! Aha! Aha! Jetzt können wir endlich mit unserer Sommerausfahrt in den Park weitermachen! Nur dieses Mal haben wir Gesellschaft! Vielen Dank, Supertruck! Du hast den Tag gerettet! Guten Morgen, Lilly! Guten Morgen, Kinder! Wo fahrt ihr hin mit dem Schutzhelm? Oh, eine Exkursion auf die Baustelle! Wie lustig! Habt einen tollen Ausflug! Wow! Pass auf! Yikes! Haltet euch fest! Haltet euch fest, Kinder! Es ist niemand hier, um die Brücke wieder runterzulassen! Kannst du durchhalten, bis Hilfe da ist, Lilly? Gut! Keine Sorge! Supertruck wird wissen, was zu tun ist! Carl! Es gibt einen Notfall am Fluss! Lilly und die Kinder hängen auf der Brücke fest! Kannst du helfen? Super! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Lasst uns los geht's! Los geht's! A CIDADE NO BRASIL Was machen wir nun, Super Truck? Gute Idee. Wir brauchen ein Fahrzeug, das über den Fluss fahren kann. Wow, ein Superboot. Das ist perfekt. Oh nein, er fällt. Schnell, Super Truck, fang ihn auf. Klassik, fang ihn auf. Ah, er war jeder. Oh Mann. Beeil dich, benutze dein Netz. Puh, das war knapp. Bist du okay? Oh oh. Super Truck, Lilly kann sich nicht mehr lange halten. Beeilung, benutze den ST3000. Schnell. Du kannst den Telekinese-Strahl nutzen, um die Brücke zu schließen. Jikes. Halt durch, Lilly. Schon gut. Probier's einfach nochmal. Wow. Du schaffst es. Gott sei Dank. Keine Sorge, ihr seid jetzt alle in Sicherheit. Da sind wir. Ich bin froh, dass ihr noch euren Ausflug machen könnt, Kinder. Ihr habt recht. Super Truck hat wirklich den Tag gerettet. Wie immer. Gute Idee, Super Truck. Vielleicht sollte das Baustellenteam lieber gleich los, um die Brücke zu reparieren. Viel Spaß, Freunde. Bis bald. Genießt du dein Eis, Gary? Mhm. Oh nein. Kroko fährt in der Stadt herum und erschreckt alle. Wow, ST. Deine Kaugummi-Blase ist richtig groß. Kannst du sie noch größer machen? Oh, was für ein Schrecken. ST, Zeit für eine Verwandlung. Und dann zeigen wir Kroko mal, wie es ist, erschreckt zu werden. Mhm. Mhm. Wow, ein Dinosaurier-Truck erschreckt Kroko bestimmt. Pass auf die Matschpfütze neben dir auf, Jerry. Wir wollen nicht, dass du dreckig wirst. Mhm. Mhm. Das klingt nach Kroko. Schau dir das mal an, ST. Mhm. 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 Er plant bestimmt noch jemanden zu erschrecken. Du musst schnell handeln, ST. ST, schneller! Sorry, Carrie. Der Schrecken war für Kroko gedacht. Jetzt weiß er mal, wie es ist, erschreckt zu werden. Kroko, sieht aus, als wurdest du reingelegt. Der Dinosaurier ist in Wahrheit, ST. Pass auf, ST. Kroko kommt. Er weiß, dass du kein Dinosaurier bist. Schnapp ihn, DST. Benutz den ST-3000-ST. Mhm. Die Geschwindigkeit der Super-Turbinen wird dir helfen, den ganzen Schleim loszuwerden. Wow. Der Schleim kommt echt schnell runter. Nur noch ein Stückchen übrig. Bleibt zurück, oder ihr bekommt Schleim ab. Ups. Jetzt ist das letzte bisschen Schleim abgeflogen. Auf Wolters Gesicht. Schaue ST. Kroko wartet immer noch auf dich. Oh nein, aus dem Weg alle zusammen! ST kommt auf euch zu! E aí, Supertruck e Dane. Isso parece um um jogo divertido. O que é isso aí? Isso é o ST-3000, Carl. Você vê isso melhor. Oh, não! Isso parece, como se fosse Carrie não vai. Carrie deve ir para o hospital, antes de outros também. Carrie precisa de ajuda. Isso é um trabalho para Supertruck. Schau, está a Carrie. Todos juntos, todos juntos. Gostei! Amber diz que Carrie está muito mal, para ir para o hospital. Você pode ajudar a ir para o carro, Super Truck? Ah, ah, ah. Oh, ah. Oh, oh. Seat aus, als gäbe es einen Stau. Eine Stange ist umgefallen und niemand kann weiterfahren. Hmm, hmm. Oh. Carrie muss sofort ins Krankenhaus. Jede Sekunde zählt Super Truck. Ah, ah. Aha. 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 Du hast es geschafft, Super Truck. Jetzt, da der Pfosten aus dem Weg ist, können alle Autos weiterfahren. Aha. Vergiss Carrie nicht, Super Truck. Sie muss immer noch ins Krankenhaus. Oh, nein. So kannst du Carrie nicht zum Krankenhaus fahren. Jetzt, wo du ein Bulldozer bist. Was machst du jetzt? Hmm, ha. Das Abschleppseil. Klasse Idee, Super Truck. Jetzt kannst du Carrie sicher ins Krankenhaus bringen. Aha. Aha. Ah. Halt durch, Carrie. Carrie wird es ruckzuck besser gehen. Wuhu. Schau, Super Truck. Amber hat allen Mund-Nase-Masken gegeben, damit sie sich nicht bei Carrie anstecken. Wuhu. Ah. Die Kleine hat recht. Die Masken machen es wirklich schwierig, Eiscreme zu essen. Oh, oh. 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 Bom dia, Sharkies. Vocês trouxeram seu álbum de fotos familiar? Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Mamãe Shark, Mamãe Shark, Mamãe Shark, Mamãe Shark, Mamãe Shark. Papaya, papaya, papaya Vovô Shark, vovô Shark Vovô Shark, vovô Shark Baby Shark, baby Shark Baby Shark Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Vovó 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 shark Baby shark Mamã cham Papai shark Vovó shark Vovó shark Somos sharks Pequenos sharks Baby sharks Somos sharks, pequenos sharks Somos sharks, baby sharks